Eu sempre fui errado, mas nunca saí dos trilhos Vivia de torrada, enquanto outros de sucrilhos Eu não aguento mais ter que ver minha mãe chorar Pede papai do céu, por favor venha abençoar Mãe, eu tô jogando duro e ainda vou vir com tudo Ver nos olhos da senhora um brilho de se orgulhar Meu progresso gira o mundo, mas eu vou voltar com pouco E a goma da senhora que eu jurei que eu ia dar Mãe, eu tô jogando duro e ainda vou vir com tudo Ver nos olhos da senhora um brilho de se orgulhar Meu progresso gira o mundo, mas eu vou voltar com pouco E a goma da senhora que eu jurei que eu ia dar Que eu jurei que eu ia dar Que eu jurei que eu ia dar Eu sempre fui errado, mas nunca saí dos trilhos Vivia de torrada, enquanto outros de sucrilhos Eu não aguento mais ter que ver minha mãe chorar Pede papai do céu pra ele me abençoar Mãe, eu tô jogando duro e ainda vou vir com tudo Ver nos olhos da senhora um brilho de se orgulhar Meu progresso gira o mundo, mas eu vou voltar com pouco E a goma da senhora que eu jurei que eu ia dar Mãe, eu tô jogando duro e ainda vou vir com tudo Ver nos olhos da senhora um brilho de se orgulhar Meu progresso gira o mundo, mas eu vou voltar com pouco E a goma da senhora que eu jurei que eu ia dar Que eu jurei que eu ia dar Que eu jurei que eu ia dar Aê, ele mesmo, DJ RB Peita, o respeito E a goma da senhora que eu ia dar